Hoje eu vou te ensinar a colocar fotos e vídeos dentro dos seus vídeos. Hey, Gats! Hey, tutucos! E muito bem-vindo se você é novo por aqui! Eu sou a Gabs e hoje no Edição do Zero eu vou falar sobre uma técnica muito usada na edição de vídeo que é o Picture in Picture, ou imagem na imagem. Que nada mais é você colocar fotos e vídeos dentro do seu vídeo. Tá vendo isso aqui? Esse botãozinho do Instagram? Primeiramente, me segue lá. Segundamente, ele foi colocado com essa técnica Picture in Picture que eu vou ensinar pra vocês agorinha. Agora, por que você gostaria de fazer isso? Isso te ajuda a contar melhor a história, te ajuda a informar, ilustrar o tema que você tá falando, fazer brincadeiras, enfim, você pode fazer de tudo com essa técnica que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, bora pra timeline? Bom, gente, já tô aqui com o meu editor aberto de sempre, Final Cut, e eu vou abrir a pasta do projeto do meu vídeo. Que é onde eu guardo todos os elementos, imagens, tudo que eu quero que entre no vídeo. Então, eu tenho aqui uma pasta elementos, e aqui tem algumas coisinhas que eu vou usar aqui pra vocês verem hoje. Né? Então, vamos lá. Aqui é um videozinho logo do começo desse vídeo que você viu, que é onde eu geralmente coloco o meu Instagram. E eu vou usar essa parte pra exemplificar pra vocês o Picture in Picture, em vídeo e em foto. Então, beleza, eu vou pegar a parte que eu quero colocar a minha imagem do vídeo. Geralmente, aparece essa imagem aqui, que é o meu arrobinha do Instagram. Então, o que eu faço é pegar essa imagem e trazer aqui pra dentro do meu editor. Eu sei que dá pra fazer isso em praticamente todos os editores de vídeo, mas se no seu não der, você pode só importar a imagem como você importaria qualquer outro tipo de arquivo. Então, ó, botei aqui no meu vídeo, e agora eu preciso posicionar ele, né? Tem a minha imagem em cima da minha outra imagem, que é o vídeo. Né? Então, eu vou ficar com duas camadinhas. E aí, eu vou mexer na escala e na posição pra botar direitinho aonde eu quero. E aí, como eu disse no outro vídeo, aqui no Final Cut, eu consigo mexer na própria imagem, sem ter que mexer só nos seus numerozinhos aqui do lado. Então, eu vou aproveitar pra fazer isso. Vou botar bem aqui no meinho, aonde eu acho que vai ficar bom. E aí, vai aparecer a imagem no momento onde eu coloquei ela pra aparecer no vídeo. Eu sou a Gabi, e hoje, no Edição do Zero, eu vou falar... E aí, você pode ver que a imagem tem um tamanho X aqui. Esse é um tamanho que, geralmente, cada editor tem o seu tamanho pra imagens estáticas, né? Fotos. E aí, você pode cortar o excesso, que pode ser que seja longa demais, ou pode ser que seja curta demais, porque você precisa. Você pode alterar o tamanho de duração dessa foto que você colocar. Isso é pra foto, pra vídeo, vai ter o tamanho do vídeo que você colocar. Ó, vou dar mais um exemplo com mais uma imagem. É a mesma coisa. Essa aqui é uma imagem... é um print do meu Instagram. Vou posicionar onde eu quero. Posicionar no meu vídeo também onde eu quero. Vai, vou botar aqui mais pra frente. Eu sou a Gabi, e hoje, no Edição do Zero, eu vou falar sobre uma técnica muito usada na edição de vídeo. Com vídeo, é exatamente a mesma coisa. Você arrasta o vídeo pra dentro do seu editor, coloca em cima de onde você quiser. Você pode diminuir um pouco o tamanho dele, se você precisar. Eu tô fazendo isso agora, tô cortando. Posiciona também. Eu sou a Gabi, e hoje, no Edição do Zero, eu vou falar sobre uma técnica muito usada na edição de vídeo, que é o Picture in Picture. Tá esse finalzinho. E temos aqui um vídeo em cima de um vídeo. E aí, você pode usar qualquer tipo de vídeo. Você pode baixar vídeo do YouTube, algum vídeo que você tiver. Isso também é muito comum em tutoriais e gameplays, onde você consegue ver a pessoa narrando o que tá acontecendo na tela. Igual agora. Eu tô no quadradinho aqui no cantinho. E vocês tão vendo a tela do editor. E no celular, no Videolipe, pra você colocar alguma imagem sobre o seu vídeo, que já tá aqui na timeline, você precisa vir em mixador, escolher a sua imagem. E aí, você pode redimensionar com o seu dedo e botar exatamente onde você quiser. Do mesmo jeito do editor do computador. Você pode mexer aqui também na timeline e deixar onde você quiser. Aqui na imagem, você também pode aumentar e diminuir o tamanho dela. E no vídeo, você pode cortar ou não. E fica assim. Eu sou a Gabs e hoje, no Edição do Zero, eu vou falar sobre uma técnica muito usada na edição de vídeo, que é o Picture in Picture. Então é isso, tchutchucos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou, tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, comenta aqui embaixo, que eu tô sempre de olho nos comentários de vocês. E eu tô sempre de olho no que vocês sugerem. Tanto que os próximos vídeos vão ser baseados em uma pergunta de uma tchutchuca. Então fica a dica. Façam perguntas, façam pedidos, que eu tô aqui pra ajudar vocês. Tá bom? Me chega no Instagramzinho, que está aqui. Agora que vocês sabem como botar, vocês podem botar no videozinho de vocês também. E, spoiler, semana que vem eu vou ensinar a fazer esse botãozinho personalizado. Uh, 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 spoiler. Beijo, 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 beijo. E até o próximo vídeo. E os beijos de hoje vão para... Matheus Vieira, Aderson Nascimento, Amanda Batista, Thaís Almeida, Marília Gabriele, Nicole Santos, Rodrigo Sampaio, Lince Amanda e Patrícia Fialho Rogério. Beijos!